Bem invocado, rapaz? Vou! Pra casa mesmo. Pra sua casa. E vai. É nossa. Rapaz! Solzão, bicho! Vai pro Santa Verde. Muito bem. Coloquei o coxinho ali, mas fica tremendo do mesmo jeito. O quê? Coloquei o coxinho. Ah! Do motor, que tava sem. Então não é, então. Não, é outra coisa. Melhorou um pouco, não tá tremendo tanto, mas ainda tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.